Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Como é que foi de Páscoa, Semana Santa? Momento bom, né? Momento para refletir e também para comer chocolate. Por aqui foi tudo muito legal, graças a Deus. Deus sempre abençoa, né? Vamos lá, as nossas novidades da semana. Eu vou começar mostrando essas duas lindezas importadas que a gente tem aqui, tá? A número 5 da Masha. Essa aqui é totalmente tradicional, essa fita da Masha arrasa total. Ela sempre esgota muito rápido e é muito querida essa fita, tá vendo? É muito lindinha. Eu adoro. Eu adoro a Masha, gente. Eu acho muito fofo o desenho dela. Aniversário de 3 aninhos da minha filha. 3? Não, foi 4 aninhos. 4 aninhos foi da Masha. Foi a gente que fez um bolinho da Masha. Acho que eu já falei isso aqui, né? E essa outra lindeza aqui, olha isso. Olha, sente essa escama de sereia. Olha só esses douradinhos na borda, tá vendo? Ele dá uma impressão de que tá brilhando. Quem assistiu essa semana que passou, a Mari Lopes recebeu a caixinha dela e ela postou. Inclusive, ela tava com uma fita com, acho que com tons lilás dessa aqui. Que ela ficou apaixonada. Quem quiser, dá um confere lá no canal dela. Mas esse detalhezinho aqui, de glitter, é muito lindo. Só que é só, é... Você não sente, tá? Isso aqui é tudo pintado. Mas dá essa impressão, como se tivesse a porporinazinha em volta da escaminha. Muito linda, né? Agora eu vou mostrar pra vocês os lançamentos... Pera aí. Da Progresso dessa semana. Vamos ter quatro lançamentos lindos. Essa, de acessórios da LOL. Lindeza total. Olha essa. Celular, fecheclé, batom. Cara, tem tantos de acessórios da LOL que eu já nem sei mais se é essa que eu já lancei. Se é reposição. Eu só sei que ela é linda demais. E a Bia, se não lançou, tá lançando. Se for reposição, surprise. Eu acho que já. Eu acho que eu já lancei essa aqui. Eu acho que isso aqui é reposição. Surprise, tá vendo? Óculos. Fecheclé, celular, batom. Muito linda. Então, a gente vai ter essa, tá? Da LOL. De acessório da LOL. Vamos ter essa linda raposinha. É linda mesmo, gente. Olha isso. E vocês sabem, né? Raposinha total tendência. Essa linda raposinha. Tá vendo? Tem cogumelo. Tem... Nossa. Olha aqui. Nossa. Só faltou um esquilinho. Linda, né? Essa linda raposinha. Vamos ter... Essas duas número 9, tá? Vamos ter também outra número 9. Essa aqui, eu sei que é reposição. Porque esgotou muito rápido. Total tendência também. Na Bia, só dá tendência, né, gente? Total tendência no momento. Ops, sabia conseguir abrir? Sabia conseguir abrir? Ajuda pra caramba. Não sabia, gente. Peraí, vou ter que tirar esse plástico. Total tendência no momento. Ui! Aí. Total tendência no momento. Já esgotadas no site. Estamos colocando reposição. Esse cactos da Progresso. É ou não é? De ficar apaixonada. Linda, né? Vamos ter também... Uma fita número 5. Da Progresso. De abacaxi. Gente, eu amei essa tonalidade. A gente vinha muito com tonalidade de fundo verde, azul de abacaxi. Mas essa tonalidade aqui, creme, é simplesmente linda, encantadora. Deixa eu dar o foco direitinho pra vocês poderem ver. Vai celular, foca aí direitinho. Eu não quero apertar porque quando aperto o foco a iluminação escurece do celular. Assim, eu acho que fica melhor. De longe. Pera aí. Vou ter que apertar. Não vai ter jeito. Ó. Viu como escurece? Mas é linda, não é? É muito linda. Muito linda. Deixa eu clarear de novo aqui. Acho que fica muito escuro assim. Essas são as novidades da Progresso, tá, gente? Agora vamos para as novidades da Sinimbo. Vamos ter... E peraí, eu acho que... Deu um zoom aqui, peraí. Isso, pronto, pronto, pronto. Só pra clarear, né? Pra dar azul, não. Vamos ter essas quatro lindas novidades da Sinimbo. Isso aqui é novidade mesmo, tá? Semana passada a gente já veio com três cores dessa aqui. Fez pontadinha, toda em retalhozinho. É um tecido lindo e maravilhoso. Agora isso aqui é em tons azuis. Ó, vira de um lado e do outro, é a mesma coisa, tá, gente? Não tem fundo branco, não. É o que a gente pode dizer de dupla face, tá? Ela é uma fita toda feita, costurada, tá? Tipo assim, pegaram essa faixinha aqui, essa tirinha de azul marinho, com essa tirinha de azul claro, com essa de azul médio, de outro azul royal. E meio que costuraram com pês-ponto, está vendo? De linha, é linha aqui esse pês-ponto mesmo. Fizeram esses tecidos e juntaram. E ficou a coisa mais linda. A gente vai ter também essas em tonalidade rosa, tá? Lindo, 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 né, gente? Pô, Sinimbo arrasou. Arrasou. Olha isso, gente. Demais, né? Adorei. Esse em tons rosa. Vamos ter também esse floral também, que é lindo. Eu trouxe um floral semana passada, se não me engano, da Sinimbo. E esse aqui, ó, não fica pra trás, não. Olha isso. E esse tipo de floral, assim, floresta, sabe? Embora a gente esteja em um tono inverno, está muita tendência. Esses traços de floresta, tucano, estão muito de arrasar. E vamos ter também essa nuvenzinha. Coisa mais fofa, mais linda de todas. Olha isso aqui. Olha que fofura. Nuvenzinha, guarda-chuva, corações, arco-íris. É uma chuva de bênção linda, 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 linda. Bom, essas foram as novidades da Sinimbo. E agora a gente vai pras novidades da Arte Fitas. Então, meninas, da Arte Fitas, a gente tá trazendo seis estampas lindas, lindas, lindas. Olha, dá uma olhada, foca, foca na lindeza. Você nem tocou começar, mas vamos lá. Esse unicórnio aqui. Total lindeza, total charme. Olha que coisa fofa, tá vendo? Arco-íris, nuvenzinha. Muito lindo, né, gente? Maravilhoso. Vamos ter, então, esse unicórnio. Vamos ter também... Ui! Gente. Luna. A menina Luna. Gente, eu tô... Rasgando todos aqui. A menina Luna. Ups. Peraí. Tá vendo, Luna? Olha que linda, coisa fofa. Com tons vermelho e azul no fundo, né? Amarelo também. Aqui, tá vendo? Muito fofa. Há um tempo que a Bia não lança nada da Luna, né, gente? Então, o pessoal tá pedindo. A Bia tem que lançar. Qual é a Bia? Vai dar mole? Sim. O pessoal pede, tem que lançar. Não tem jeito. A Bia corre atrás, tá? Vamos ter... Ai, 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 ai. Peraí. 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 Aqui. Olha essa escama. Tendência muito ainda, né? Porque não acaba essa tendência de escama de sereia. Porque a escama de sereia, ela não está relacionada só ao verão, tá, gente? Ela está relacionada a Ariel também, ao sereismo, ao folclore. Então, tem muitos aniversários ainda, que ainda se fazem de sereia, mesmo a gente estando no outono. E sem falar que é linda, né, gente? O que é linda vende em qualquer estação do ano. Não tem essa. Agora, olha essa aqui. Essa aqui, gente, parece um céu estrelado de estrelas coloridas. Não, estrelado de estrela foi meio forte, né, gente? Mas parece muito... A galáxia. Olha que coisa linda, gente. A Arte Fitas, ela arrasa nas estampas. Olha isso. Sem falar no material cada vez mais maravilhoso. Da Arte Fitas. Vai ter, eu falei na última live, a gente vai ter surpresa da Arte Fitas aí. Deixa só a Bia arrumar um tempinho. Que a Bia corre aqui pra contar pra vocês, hein? Vai ter presente, vai ter presente. Gente, fiquem ligadas aqui no canal da Bia, que vai ter presente. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ups, ups, ups. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Essa aqui de fundo do mar da Arte Fitas. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda. Muito lindo, né? Estrelinhas do mar. Conchinhas. Caracol. Muito fofa. Então, vamos ter essa. E por último da Arte Fitas, a gente vai ter Cinderela. Cinderela, tema de aniversário da minha filha deste aniversário de 5 anos desse ano. Olha só. Pera aí. Olha que linda. Lá no final tem tipo um castelo, né? Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Lindo, né, gente? Ai, eu acho a Cinderela muito linda. Olha. Um lacinho aqui, ó. 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 Coisa linda. É, eu sei. A Bia ainda não fez o papo da Cinderela. A Bia não tá conseguindo tempo, gente. Mas a Bia promete se esforçar um pouco mais, tá? E da Arte Fitas, também, a gente vai ter esses super lançamentos Animal Print. Aonde a gente tem fitas normais Animal Print e fitas dupla face. Eu vou começar com as normais, tá, gente? Normais a gente vai ter esse Animal Print aqui com fundo rosa, ó. E aqui atrás é branquinho, normal, como as outras. Vamos ter essa azulzinha aqui também, que o fundo também é branco, tá? E, de normal, a gente só tem essas, tá? O resto tudo é dupla face. Olha só essa. Onça neon com fundo verde. Essa é a primeira, tá, gente? Esse outro aqui, que é, o fundo é branco desse lado e atrás é fundo rosa. Então, imagina, você vai fazer um laço, olha aqui, ó. Vai aparecer as duas cores, gente. Não precisa de mais outra fita pra fazer fundo, né? Pro fundo ficar mais elegante e tudo mais. Vamos ter essa aqui, que é rosa de um lado e rosa do outro. Vamos ter essa laranja neon, que é laranja de um lado, laranja do outro. E vamos ter essa onça aqui. Que a gente até já teve dela, mas o fundo era normal, tá? E olha aqui o fundo dela, viu? Então, assim, visualiza. Visualiza aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Vamos botar aqui, assim. Ó, como é que vai ficar. Olha que coisa linda. Gente, de arrasar, né? Então, não podemos perder. Se você ainda não foi na Bia Fitas, corre. Corre, porque já está tudo acabando, tá, gente? Com os outros produtos, além das fitas, a Bia começa com reposição de xuxinha. Xuxinha lindas. Essa xuxinha é maravilhosa. Eu uso na minha filha o tempo todo. Elas são muito, muito, muito boas, tá? Então, ela é vendida no pacotinho com seis unidades, tá? É vendida assim, no pacotinho assim, de seis. São três... São seis cores diferentes, tá? Bem neon, essas aqui. Vamos ter xuxinha. Vamos ter também conchinha. Não é novidade, mas é reposição. Porque elas ficam lindas. Nas fitas de sereia. Olha que coisa linda. O fundo é lisinho, tá vendo? E ela é toda furta-cor. Ó, consegue ver? Aquela furta-cor, conforme a gente movimenta, vai mudando a cor. Então, como ela é sempre muito sucesso, reposição das conchinhas. Vamos ter também reposição de um outro super, ultra, mega sucesso. Que são essas nuvenzinhas. Olha que coisas lindas. Lindas ou não são lindas? Elas acabaram muito rápido, tá, gente? Por isso, a Bia tá tampando mais e mais e mais e mais e mais. Vamos ter também... Vamos ter também... Essa aqui já foi... LOL. Três opções de LOL pra vocês. Essa aqui é super reposição. Tá? Aqui. Coisa linda. Olha aqui. Não é? Lindinha. É colegial. Muito lindinha, tá? Ela é de resina acrílica, tá bom? Branquinha no fundo. Ela é diferente da outra porque ela não tem uma bordinha branca. Mas o pessoal tem gostado muito dela. Tem gente que tem preferido até. Porque ela é um pouquinho, ligeiramente menor que a outra. E o pessoal tá achando as cores mais vivas. Eu gosto das duas, né? Mas... Dando feedback das clientes. Essa aqui também é reposição. Tá vendo? Essa de cabelinho vermelhinho com laçarote. Branquinha atrás. Coisa linda, né? Essa aqui também é reposição. E... Essa aqui é novidade. Essa peruinha aqui é novidade. Por que que ela é peruinha, Bia? Com esse cabelo branco aqui e essa roupa de oncinha, gente. Ela toda trabalhada na oncinha. Bota rosa. Olha que coisa linda. Amei vocês. Vocês também amaram, né? Vocês também são loucas e surtadas que nem eu por esses materiais. A gente quer fazer um laço de cada, não é não, gente? Vamos ter também acolchoados. Dois acolchoados de cor branquinha com glitter, tá? O primeiro é borboleta. Olha só aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda. Todo trabalhado no glitter. Borboleta. O fundinho é tecido. Tá vendo? Ó, e como a Bia mostra, tá vendo? É acolchoadinho. Vamos ter esse. E vamos ter coração. Mesma tonalidade, tá, gente? É a mesma tonalidade. Branquinho. Olha a coisa linda, tá vendo? A mesma tonalidade. Tá. Agora a gente vai ter uns bem diferentes. Que são pingentes sortidos, tá, gente? Eu vou mostrar um pouquinho desses pingentes sortidos que a Bia recebeu aqui, tá? Ó, tem pingente de tudo quanto é tipo nesses saquinhos, tá? A gente tem cavalinho de brincar. A gente tem chave com formato de coração. A gente tem flor. A gente tem outra flor. Tá vendo? Deixa eu ir botando aqui. Deixa eu ir botando aqui tudo direitinho. Pra mostrar pra vocês. Ó, cruizinha. Gatinho. Corujinha. Ele é todo de metal, tá, gente? Metalzinho dourado. Mas tem várias tonalidades de dourado. Chinelinho. Coração em forma de cadeado. Coração em forma de cadeado. Folha. Outro coração. Coração vazado. Outro coração. Trevo de quatro folhas. Borboleta. Esse aqui é outra corujinha. Cerejinha. Outro cavalinho. Então, não vou nem repetir. O que for repetido, eu vou deixar pra lá. Esse símbolo aqui que eu esqueci o nome. Tá. Uma figa. Esse aqui é igual. Essa folha é igual. Esse coração aqui também é diferente. Que também faz alusão àquele símbolo que eu esqueci o nome. Olha essa chave com em cima de flor. Parte de cima, né? De flor. Elefantinho. Esse aqui já foi. Esse aqui, gatinho, já foi. Já mostrei. Esse coração já mostrei. Esse trevo de quatro folhas. Esse trevo de quatro folhas é diferente. Ó. Isso aqui, ó. É tipo uma mandala. Ups. Essa figa já foi. E essa folha aqui. Que é maiorzinha. Vou mostrar aqui, ó. Só pra vocês. Tem um de cada desse aí, tá vendo? Então, a gente vai vender ele sortido, tá, gente? Aí vocês compram um pacotinho com tantos dentro. E... E vou botar cinco. Vocês vão comprar um pacotinho com cinco pigentezinhos desse. E aí vai sortido. A Bia sorteia assim na hora. Ela pum, 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 pum. Pesca cinco diferentes. E manda pra vocês. Tá? Tem vários pacotinhos desse aqui. Vários, vários, vários. Deixa eu... Ui! Você tem que contar tudo direitinho. Então, a gente tem essas novidades. Vamos ter reposição dessas lindas micro frutinhas. Que eu sei que é a paixão de vocês do momento também, né? Gente, a Angelarte fez um laço com essas frutinhas aqui. Olha só que laço lindo. Tá vendo? Coisa rica, né? Então, que sirva de inspiração pra vocês. Depois eu vou deixar o link do canal da Angelarte pra vocês irem lá se inscrever no canal dela, tá? Agora, por último, eu reservei um item que é super novidade na Bia Fitas, tá? Vocês pediram, a Bia correu atrás e trouxe. Isso aqui, pra vocês fazerem pulseira. A gente vai ter estrelinhas coloridas. Vai ser vendido por saquinho, por grama, tá? A gente vai ter florzinhas lilás. A gente vai ter coraçãozinho colorido. A gente vai ter essa estrelinha lilás. Vocês conseguem ver? É porque eu não tô querendo arrebentar o saco. Vamos ter também estrelinha azul. Tá vendo? Todas as medidas, tudo direitinho vai estar lá no site, tá, gente? E essas bolinhas aqui também. Tudo para fazer pulseira. Tem um furinho de um lado, um furinho do outro. É só passar o fiozinho, tá? Olha que lindo. Vocês gostaram, gente? Eu tô apaixonada. Eu tô doida pra fazer uma pulseira dessa. Quem aí quer fazer pulseira? Eu estou doida, 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 doida. Olha que coisa linda. Meninas, então é isso. Adorei estar aqui com vocês, tá? Uma boa e ótima semana para todas. Tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijão. E não se esqueçam. Todas essas lendezas vocês encontram agora lá no site da Bia Fitas. Tá bom, meus amores? Outra coisa muito importante. Quem gostou, curte esse vídeo e compartilha para que todas as artesãs consigam ter acesso a todas essas lindas novidades, tá bom? Um beijão para vocês. Um beijão para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí